E fala galera, beleza? Que ordem inteiro pra você, mais de canal, e hoje vai estar dizendo aí... Bom galera, em Sandy Franklin House, mano, vai ser zoeiro total, porque eu tô aqui com quase 9 pessoas, se ninguém cair aqui, tranquilo. E o bagulho fica bem doido, vamos lá então, te esperando só o PH entrar aí que eu começo, 9 pessoas no mata-mata na casa dos Franklin, mano, vai ser zoeiro total. Entrou, começar então preparando sessão aí, tô aqui com o Pedro que não quer falar nada. O Mr. Kili aqui foi almoçar e aí morreu, né, almoça cedão, mas tranquilo. Tá na hora de tomar café da manhã o Mr. Kili vai lá almoça, mas tá tranquilo, vamos lá então. Mano, mata-mata com comprados e coletáveis, vai ser zoeiro total. Mano, eu quero zoeiro porque... Vamos lá, eu vou tirar até esse capacete aqui, ó. Galera, ó. Vou passar aí, tranquilo, aí não vou nem ficar falando de todo mundo aí, que tem gente pra caraca. Caraca aí, tranquilo. Tem 9 pessoas como eu falei, tranquilo. 8, 8, 9 comigo, tranquilo. Vou tirar esse capacete, esse capacete tá escroto aí. Se der tempo, né, mano, tu vai nascer e vai morrer já. E, ó, quer ver? Ó, tem rente na escada. Ó, tem duas pessoas na minha frente. Eu vou nascer já morrendo já, ó. Vou pegar um cara aqui, ó. Não, até que eu não nasci morrendo não, mano. Nasci bem, bem, bem. Triple kill? Oh, yeah. Nossa. Matei 6, mano. Ô, louco, mano. Deu pra fazer um bagulho insano ali? Matei 6 de uma vez. Não, eu matei 6 de uma vez, mano. Não, pelo quarto é meio bugado ali, meio ligado também. Ó, o cara de capacete ali. A casa, aqui na casa do Franco é meio desligado aqui, o mata-mata. Vamos lá. Aqui, galera. Sabe que tem um bug aqui, né? Ó. Ó o bug aqui, ó. Ó, matei... Viu, mano? Tem um bug ali, mano? Tu atira pra cima ali. Aí tu faz aquele bagulho. Matei o cara ali, no grau. Ah, morri. Ali tem um bug, galera. Que sem você, quando estiver ali, na casa do Franklin, você faz aquilo ali. Que você vai matar o carinha ali tranquilamente, tranquilo? Double kill. Double kill de novo. Uh, peraí, galera. Opa, galera. Voltei aqui. O cara me chamaram aqui. Olha lá, o Pedro reclama que não pode comprar a escolha. Tá quase chegando já em mim, mano. Tá alcançando já. Ah, errei. Ah, não. Acertei. Não, matei já. A galera viu que eu matei seis só de bazuca. Só de escopeta. Ah, coronhada, desgraçado. É, tu. Porque eu uma atirei no bug lá. Nossa, quase que eu matei PH de pistolinha. Ó, galera. Também aqui. Mais um segredo aqui, ó. Porque o cara vai spawnar atrás de você. Então você tem que deixar o bagulho ali. Aí quando você morrer, ó. Você explode a bomba. Você vai matar o cara. Tá vendo? Tranquilo? Isso aí, mano. Você aprende com a gente. Porque o Arden é foda. Errou. Errou. Errou não agora. Acertou. Ó. Se o cara fosse esperto, deixava uma C4 ali, ó. Fica. Deixa uma C4 ali. Tranquilo. Ó. Aí mesmo que você morra, explode a C4. Vai com alguém nice atrás de você, né? Aí dá uma sorte lá. Ah. Caralho, mano. 26 a 21, velho. 6 minutos tem ideia de mata-mata aí. Nossa, quem tá com lança-fogos, mano? Mano, tá com a cara lança-fogos aqui, velho. Ih! Não! Levanta, levanta. Falei. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olé. Olé. Coronhada não vale. Matei ele. 30 a 25. Vamos lá, vamos lá. Yeah. Mano, eu e o Pedro vai disputar a liderança, velho. Matei. É. No outro ganhou por causa da pistolinha, né? Pistolinha, tu se dá bem. Mano, eu já matei esse Dolores aí mil vezes já, mano. Tô coitado do cara. Tá sofrendo já bullying, já. Aí, Pedro. Matei você na escopeta. Sim, viu? Eu te matei na escopeta, viu? Tava falando que eu não tava te matando na escopeta, viu? Mano, virou uma zoeira só de capacete agora. No geral, só de capacete. Ah, você. Mas tá com a pintura facial. Aí, eu matei esse cara aí, esse Dolores aí, mano. Mais 30 mil vezes já. Só de kill foi mais 20. Sei lá, tô nem aí pro nome dele. Porra, Pedro. Caraca, difícil. Também. Eu também tinha passado também. Cadê a bola de... Ah, que bug ali, mano. Pô, o cara tá atirando na parede. Vamos lá. Agora ganhei 5 RPG grátis. Vamos lá. Matei o cara por cima de novo. Aí, galera. Você só aprende esse truque com o Arduino. Ah, aí. Cometi suicídio e matei o cara, né? Tá valendo. Tá valendo. Que isso, velho. Um som matando lá do Kudu Kondi. Vamos lá. Caralho, velho. O Pedro ali. Matei. Não! Não, eu matei! Filho da mãe. Filho da mãe. Matei o PH. Oh, yeah. Sim, você não ganha na casa do Franco, mas eu ganho. Caraca! Eu matei 10 vezes só o do Neres aí, esse do Lourdes aí. Oh, yeah. Surpreise, motherfucker. Ó, galera, ó. Vamos lá, vamos lá. Mata o PH. Matei o Pedro, né? Ó, Pedro, tô te matando só na escopeta. Tava reclamando que eu só matava tudo na... Porra, o PH também. Bug da porra também, velho. Ô, louco. Cometi o suicídio também, esse Lucas. É otário. Vamos lá. Vou ganhar do Pedro. Aí, matei 11 vezes. Só o do Lourdes aí. Vamos lá. Eita! Nasci bugando, velho. Que porra é aquela? Ó, o Bumum, velho. O Bumum é muito hack, mano. Caraca, né? Ah, ele saiu do mata-mata. Ah, tá. Pô, ele é muito hack, velho. Lucas, tá tirando, sai. Tá todo mundo saindo do mata-mata, velho. É, ninguém aguentou a pressão aí. Tá todo mundo saindo. Não, mas eu não vou desistir do mata-mata, não, velho. Ah, mas não vou mesmo. Sai do mata-mata. Ai, double kill. Eu sei, não vou sair, não. Tu acha que eu vou sair? Mata-mata-madeirão. Ai, o cara tá com lança-fogo, velho. Quase morri. Caralho, Dolores. Desgraçado. Olha lá, olha lá. Não! Matei. Oh, yeah. Matei o PH. Ah, não. Matei, desgraça. Oh, nossa faca, você é muito engraçado, velho. Matei agora o Dolores aí. Tem que acertar em cheio. Mano, olha, eu tava no nível 280 que tá assistindo a live aí, mano. E você ganha muito RP, mano. Com o dobro. Alô, o cara voando, mano. É, mano, é fácil. Eu passei 15. Ah, desgraçado. Ganhei do Pedro, como de 10 até de 10 de diferença. Morreu o Dolores. Morreu o Dolores. Dolores morreu. Oh, yeah. Matei. Não, eu amo jogar de escopeta. É mais fácil matar. É, mas você jogar pistola de AP aqui, você só se fode. Cheguei o primeirão. É isso aí, mano. Viu, mano? Não dá pra tirar nem o capacete, mano. Só dá pra tirar o capacete agora no final, porque o bagulho ficou intenso da porra. Ganhei 24 mil, ganhamos 10 mil de RP. Mano, já passei de leve assim, ó. Ó, é muito fácil passar de leve. Então, aproveita até amanhã aí a dobro de RP e passa logo de leve aí, mano. Tranquilo? Vamos ver aí. Geral saiu, mano. Olha lá. O Pedro ganhou. O PH ganhou. Todo mundo ganhou 10 mil, mano. Entendeu? Então, 3 pessoas ganharam 10 mil. Ah, tem meme. Você já caminhou do game meme. Então, eu vou esclarei a vocês por aqui. Muito obrigado contigo. Deixe o like, é maroto. Se inscreva aqui embaixo. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Abraço, ordem. Até a próxima. Falou.